Música Oi pessoal, nesse vídeo eu vou continuar mostrando para vocês os jogos de luta do VIP com o título Reality Fighters. Esse game foi lançado em 2012, agora em 2016, está custando R$ 27,49 na Play Store brasileira, é da linha de exclusivos da Sony. Um dos diferenciais dele é usar a tecnologia de realidade aumentada. Alguns jogos do Vita usam esses cartões aqui, que vem junto com o portátil, e a possibilidade de criar o seu próprio lutador. Bom, agora eu estou aqui no menu para mostrar aqui algumas features de customização. Essa aqui é a versão de teste, então alguns itens estão bloqueados. Na face, dá para colocar o seu próprio rosto, tanto usando a câmera frontal como a câmera traseira do Vita. Corpo, dá para colocar qualquer tipo de físico no seu personagem, desde ultramarombado, como eu fiz aqui, até bem gordo, ou raquítico, como eu coloquei meu personagem aqui. Roupas, no game são mais de 300 opções, colocar o cabelo, pode colocar aqui alguns acessórios. E, na peça Store, também tem um pacote temático do filme Caça Fantasmas, que custa R$ 6,49. Também tem os estilos de lutas, boxe, zumbi, alguns bem bizarros, como o balé, cowboy. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como o game roda no Vita. Acho que, tirando essa parte de criação, achei o game bem fraco. Talvez fosse melhor a Sony ter incluído essas features desse game no PlayStation All Star Battle Royale, do que criar um game solo com apelo nenhum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.